Olhei com firmeza E minha família quase desespero Por não ter certo o caminho a seguir Vi muitas mulheres bebidas e vaidades Foi o que o mundo ofereceu pra mim Tentaram tirar até minha vida Encontrei em Deus a única saída Por isso alegre hoje eu canto assim Eu me afastei de vez Do mundo de pecado Eu me afastei de vez Do mundo de horror Eu me afastei de vez Pra nunca mais voltar Pra nunca mais sofrer Pra nunca mais chorar Eu me afastei de vez Do mundo de pecado Eu me afastei de vez Do mundo de horror Eu me afastei de vez Pra nunca mais voltar Pra nunca mais sofrer Pra nunca mais chorar Olhei com firmeza Para o meu passado Fiquei muito triste Com tudo que vi E minha família quase em desespero Por não ter certo o caminho a seguir Vi muitas mulheres bebidas e vaidades Foi o que o mundo ofereceu pra mim Tentaram tirar até minha vida Encontrei em Deus a única saída Por isso alegre hoje eu canto assim Eu me afastei de vez Eu me afastei de vez Do mundo de pecado Eu me afastei de vez Do mundo de horror Eu me afastei de vez Pra nunca mais sofrer Pra nunca mais sofrer Pra nunca mais sofrer Pra nunca mais chorar Eu me afastei de vez Eu me afastei de vez Eu me afastei de vez Do mundo de horror Eu me afastei de vez Pra nunca mais voltar Pra nunca mais sofrer Pra nunca mais chorar Eu me afastei de vez